Olá, os principais destaques do Brasil e do mundo você acompanha em nosso portal de notícias. Lázaro da Fercal, preso criminoso que era procurado há 19 anos. Procurado há 19 anos, um homem acabou preso pela Polícia Penal do Distrito Federal na tarde deste sábado, dia 20, em Sobradinho. Segundo as investigações, o homem se intitulava como Lázaro da Fercal, por conseguir despistar a polícia. O criminoso acumula diversas passagens por posse irregular de arma de fogo, furto em residência e um homicídio qualificado cometido com requintes de crueldade. Por quase duas décadas, o homem tentou se desvencilhar da polícia e se gabava na região de Sobradinho por empreender sucessivas fugas. Neste sábado, após o trabalho de inteligência e ação tática e coordenada em área de chácaras e mata da Polícia Penal do Distrito Federal, o homem foi preso. Brasil tem quarta maior taxa de desemprego do mundo, aponta ranking com 44 países. A taxa de desemprego do Brasil tem mostrado tendência de queda, mas é a quarta maior entre as principais economias do mundo. É o que aponta o ranking da Agência de Classificação de Risco, que reúne dados de mais de 40 países que já divulgaram dados oficiais no terceiro trimestre. O levantamento mostra que o desemprego no país é mais que o dobro da taxa média global e também o pior entre os integrantes do G20, o grupo que reúne os 19 países mais ricos do mundo e a União Europeia, que já divulgaram números relativos a agosto ou setembro. O Partido da Social Democracia Brasileira realiza nesta segunda-feira uma reunião a partir das 14h entre as principais lideranças do partido e representantes técnicos, para avaliar qual o melhor momento para a retomada da votação das prévias. A votação iniciada neste domingo, dia 21, foi paralisada após uma falha no aplicativo que impediu que diversos filiados do partido votassem no seu candidato a presidente para as próximas eleições. As próximas campanhas de João Dória e Arthur Virgílio defendem que o pleito seja retomado no próximo domingo, dia 28, enquanto Eduardo Leite argumenta que, caso seja possível, as prévias deveriam ser retomadas em um prazo de 48 horas. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Música Música Música